Hora do telespectador, essa hora é boa! É, apesar que o segundo bloco foi mais tranquilinho, né? 991-11-1443, a sua mensagem aqui no telão! Boa tarde, Nico! Meu aniversário é hoje! Ô, gente! Manda um parabéns pra mim! Vamos lá, Monier! 3, 2, 1! Parabéns a você! Não, volta aí! Eu não quero falar seu nome, não! Vamos, rapaz da câmera! 3, 2, 1! Parabéns a você! Essa dá! Obrigado, moço! Manda um parabéns pra mim! Tô costurando, te assistindo! Ué, México costura? Fazer uma camisa pra mim, ué! Camisa não sei o quê! É, número 3! 3! É, se for... É, essa que eu uso aqui, chama o quê? Slim? É 4! É! Marlete de Itaobinho! Ô, Marlete, um beijo! Quem são esses aí na foto, hein, Marlete? Vai ter um festão na casa da Marlete! A pessoa fazer aniversário dia de sexta-feira... É tudo de bom, né? Cê tá doido! Confere pra mim, Jairão! Se é hoje que é o aniversário da... A nossa executiva de contas aqui, a Melca Porto... Tô achando que é completo aniversário hoje, hein? Ou então foi... É hoje? Daqui a pouco eu vou cantar um parabéns pra ela aí! Aí sim, hein? Olá, Nico! Ele mandou a buzina... Sabe que ela mora no São Pedro? Falou São Pedro, Gabigol... Nós gritamos mil aqui, ó! Uma prazer! Olá, Nico! Minha mãe de Goiães! Não perde um programa seu! O nome dela é Eurídios! Dona Eurídios! Eu já estive em Goiães, Dona Eurídios! Mas não encontrei a senhora! Fomos numa padaria, ó! Top de lenda! Eu, Felipe, o plus... O Júnior! O Júnior! É! Comemos lá um pãozinho gostoso, uma rosquinha... Eita, nós! Manda um abraço pra ela, Dona Eurídios! Um beijo pra senhora em Goiães! Próxima! Nossa, o Deus do céu! Rapaz do céu! Eu vou te falar um negócio... Eu não sei o CPF desse moço, nem o RG dele... Mas esse moço é rico! Hã? Negão, negão! O que que tem de picanha aqui? Aqui dá um quilo! Um quilo... Dois quilos... Rapaz! Vamos ao que interessa! Esquece! Boa tarde, Nico! Boa tarde, meu chegado! Top! Irmãozão! Brother! Isso aí! Boa tarde! Truta! Você é o cara! Meu peixe! Boa tarde! Estou aqui me preparando para o final de semana! Estou aqui me preparando para o final de semana! Eu percebo que você está preparando! E de olho no BG! Bom final de semana para você e toda a equipe do BG! Agora, o Valber! Vou esperar até a resposta dele aqui! O Valber é bem ligeiro, né? Manda uma mensagem para ele aí, Valber! Pedindo a localização! Que a gente vai dar uma chegada! Está de... Pode até suspender o Balanço de Herói para falar rapidinho! Ah! Chama aí o... Quem está fazendo lá em BH, hein? Quem está fazendo o Balanço de BH, já? O Laí Renó! Liga! Muda a chave lá, ó! Se bem que o Jonathan não está aí! O Jonathan está almoçando! Mas o Jarão vira a chave lá para o Laí Renó! E a gente vai lá comer a picanha! Pergunta onde é que é isso aí! Rapaz! Eu para te falar a verdade! Eu nunca sei uma picanha na minha casa! Eu nem sei como é que coloca isso na churrasqueira! Hã? Deus é mais! Gente, eu não sei assar isso não! Mas é bom, né? Ela não força a mordedura da gente! Mas agora eu estou bem! Meus dentes estão tudo zerados! Boa tarde, Nico! Sou o Eliette de Frenocenso! Oi, Eliette! Beijo para você, minha linda! Seu programa é... Nossa, o Deus! Você é uma pessoa que nos traz alegria! Quando quiser, vem comer a carne de sol! Beijos! Que dia que eu vou querer, hein? Ó! Frenocenso! Carne de sol compensa gastar pneu e combustível para ele lá, Lamonier! Hã? Cinquenta quilômetros! Pertinho! Você me ajuda no combustível? Boa tarde, Nico! Melhor programa de Valadares! Manda um abraço para a dona Lourdes! A dona Lourdes aí, ó! É a cuidadora dela que mandou lá, ó! E para o seu Lelé e família! Alô, seu Lelé! Tamo junto, seu Lelé! A dona Lourdes aí, ó! Só alegria! Estamos esperando sua visita! Seu programa é nota dois mil! Manda um abraço para o povo do CIR! Só Tere, Nécio Ramos! Hoje, na abertura, quase que nós falamos do CIR, né? Falamos só da Sucareira e do Cargo! Mas um beijo para a turma do CIR! Só a Valquíria, cuidadora da dona Lourdes! Alô, dona Lourdes! Um beijo para a senhora! Beijo, Valquíria! Tamo junto! Daqui a pouco tem mais mensagem no 9! 9, 1, 11, 14, 43! Você tá deixando aí, né, ô... Ô, mano! Aí, ó! Pessoal, mandar mensagem aí! Não deixa de mandar, não!